Falar em bicicleta já puxa aqui o assunto que o Luiz Felipe Nunes vai falar com a gente, Joel. É do Vila Lobos? Exatamente, Parque Vila Lobos, mais uma vez um assalto com violência, com agressão à vítima. Conta tudo pra gente, Luiz, boa tarde. Cara, se a gente perder essa marca importante que São Paulo tem, de ter parque legal e você poder curtir esses parques legais, já era. Pois não, Luiz, boa tarde. Boa tarde, logo hoje que a gente falou muito na programação da Rádio Bandeirantes sobre o Parque do Ibirapuera, que tá comemorando 70 anos, então a valorização dos parques. Mas no Parque Vila Lobos, no começo do mês, a gente falou sobre aquele assalto, o roubo, a mão armada, contra 12 pessoas que faziam piquenique no Parque Vila Lobos, agora contra a Domitila Ferri, que é uma ciclista que anda quase diariamente no Parque Vila Lobos. Ela tá sempre por lá, geralmente pela manhã. Nessa semana, nessa segunda-feira, ela foi um pouco mais tarde por conta do horário dela. Enquanto ela tava pedalando pelo parque, ela percebeu duas pessoas em bicicletas que começaram a segui-la. Ela entrou no parque, viu que o parque tava mais vazio, mais esvaziado naquele horário, então pra todo lugar onde ela ia, aquelas outras duas pessoas iam perto dela, praticamente, realmente, monitorando todo o caminho que ela fazia. Então ela disse que começou a andar, achou suspeito, e em dado momento, quando os dois se aproximaram, ela tentou subir na calçada, tentou se desvencilhar deles, mas ela não conseguiu sofrer o assalto, perdeu o celular e foi agredida. A gente tem um relato, eu acabei de falar com a Domitila, há alguns minutos, a gente tem o relato dela contando exatamente como foi o momento em que ela teve, ela sofreu essa abordagem. Fui tentar subir na calçada, no gramado, ia sair pedalando rápido, né, que eu pedalo rápido, no meio do gramado do parque, pra tentar sair, né, da situação. Aí eu indiquei na calçada, sim, o que tava na frente me fechando, né, ficou na bicicleta, o que tava na bicicleta atrás, desceu da bicicleta correndo e correu no gramado e me puxou pelas costas, com tudo. Aí nessa eu caí no chão, né, tentei meio, tipo, não mexe em mim, né, meio reagir, tipo, meio chutar, né, tipo, aí os dois, aí o que me pegou começou a me dar muito soco, soco assim, igual filme, me soco na cabeça, sabe, me socando. E o outro desceu da bicicleta e começou a me chutar. Ela tava perto, pra quem conhece o Parque Vila-Lobos, perto da Marginal Pinheiros. O parque é em Pinheiros, do lado da Marginal, ele é bem grande, mas ela tava numa daquelas grandes retas do parque. Que é paralela ali à pista da Marginal. É, paralela à pista da Marginal, quando ela foi abordada e subiu nessa calçada. Ela disse, pra mim, que tinha um vigilante perto, que viu a situação, viu tudo que tava acontecendo. Ela disse que logo depois que ela sofreu esse roubo do celular, ela saiu correndo, tentou ir atrás dos dois, mas eles estavam de bicicleta, ela não conseguiu pegar, ela não conseguiu, de fato, chegar neles, então ela perdeu o celular e foi conversar com esse vigilante. Gritou pro vigilante pedindo uma ajuda. E ela conta, agora os nossos ouvintes vão poder escutar, qual foi a reação do vigilante do Parque Vila-Lobos. Aí eu parei no banheiro que tinham guardado o parque e fui, desde então, né, gritando. Aí ele foi lá me acudir, né, eu falei, pô, você não viu, porque sujeitos passaram na frente dele, sabe? Derrubassem o sujeito da bicicleta, né, fizesse alguma coisa. Mas não, né? Ele falou assim que não ouviu. Não é possível, porque eu gritei muito. Nossa. É uma situação extremamente difícil. A Domitila tá até agora com o olho roxo, não consegue mexer o braço direito, de tanto que ela foi espancada. E a gente chegou, nesse caso, por meio da mãe dela, a Marília, que contou nas redes sociais sobre esse roubo e falou, né, tudo isso por um celular. E mais um roubo dentro do Parque Vila-Lobos. A gente já tinha conversado com a Reserva Parques, que é a concessionária que administra o parque, no começo do mês, quando houve o roubo às outras 12 pessoas. E o que eles disseram é que, uma resposta padrão, de que aumentou, desde março, o número de vigilantes patrimoniais no parque, que eles são instruídos a conversar com as pessoas que forem vítimas de crime, a avisar para as pessoas registrarem o boletim de ocorrência. Nesse caso, nem isso. Só teve um bom, não vi nada, não consegui fazer nada, e ficou por isso. A Domitila disse que, depois de conversar com esse guarda, ela lavou o rosto, tentou se limpar um pouco, e tentar entender o que aconteceu, porque ela disse que nem sabia o quão ferida estava, porque estava quente ainda, ela estava sofrendo aquela dor. Depois, ela saiu do parque, fez um boletim de ocorrência de maneira eletrônica, digital. Então, tem uma diferença entre fazer o boletim de ocorrência pelo celular e indo diretamente na delegacia. Até a gente conversou com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e eles disseram que, até o momento, não havia sido localizado esse boletim de ocorrência. Então, a gente espera para ver o que vai acontecer nas próximas horas. Já faz dois dias, segundo ela, que ela fez esse boletim de ocorrência digital e a Reserva Parques, a gente procurou novamente hoje, não enviaram uma resposta, a gente mandou outra solicitação. Então, a gente aguarda um posicionamento da Reserva Parques para explicar o que está acontecendo dentro do Parque Vila-Lobos, porque mais um roubo, e não foi um furto, que já seria horrível, mas foi um roubo com duas pessoas agredindo outra por alguns minutos. Não foi algo que ninguém viu, segundo ela. Tinha um guarda lá que viu e nada aconteceu. Olha, pelo que você está me dizendo do relato aí da Domitila, esse assalto que ela viveu aconteceu muito perto do lugar onde aquele outro grupo de jovens sofreu aquele arrastão à mão armada, no começo desse mês. Eu estava nessa reta já tem uns meses, eu até falei sobre isso aqui no ar. era umas seis, sete horas da noite, e ali está muito escuro, a iluminação está muito ruim. O Guilherme Oliveira já esteve aqui no estúdio também para falar sobre isso. Fala. O da Domitila foi no começo da tarde. Começo da tarde. Estava claro. Ainda estava claro. E ele também já falou que chegou a ser seguido ali dentro, mas o Gui corre muito rápido, então os bandidos não conseguiram alcançar. Mas olha quantos relatos a gente está falando e é tudo no mesmo pedaço do parque, que é o fundo do parque. Você tem como correr muito rápido por um estacionamento que tem ali e a administração do parque está comendo bola, está marcando bobeira. Tem que reforçar a segurança, principalmente nesses pontos, e parar de deixar esses guardas molengas que estão fazendo o quê lá? Se nem atender a moça, levar para um ambulatório, prestar esse tipo de ajuda, eles fazem. Não mandem embora, porque não estão fazendo nada. Eu acho o seguinte, é difícil em alguns momentos você cobrar um serviço de enfrentamento à criminalidade de vigilante. Vigilante, não sei nem se esses caras ficam armados lá. Mas Joel, pelo menos acolher a vítima. Não, aí sim. Mas eu acho que nós temos que trabalhar agora para evitar isso aí. E é você cobrar segurança pública mesmo. Cobrar, principalmente, eu acho, eu vejo muito mais nesse caso a Guarda Civil Metropolitana, através da Prefeitura da cidade de São Paulo, do que a Polícia Militar. Porque hoje, para mim, não tem distinção, praticamente, de GCM e Polícia Militar em algumas ações. Óbvio que se você ampliar a ação um pouco mais tática e tal, é indiscutível. Mas para esse tipo de enfrentamento, de ladrãozinho de celular, a GCM desempenha bem a função. Então, acho que a empresa aí, ela tem que começar a pensar na segurança e uma forma de cobrar a Prefeitura para se colocar ali de uma forma mais presente a GCM mesmo, para auxiliar esses vigilantes. Porque o vigilante, ele pensa o seguinte, ele não está armado. Ele pensa, pô, vou para cima do moleque desse, o moleque desse me esfaqueia, me dá um tiro. O vigilante está ali muito mais, como você falou, para acolher a vítima, está ali para manter a ordem, para ligar para a polícia, se necessário for. Mas ao invés de ligar, você tem que meter GCM e polícia ali dentro. Para essa gente aí, não tem outra conversa, é pau. Mas ali é a área privada. É pau, se precisar pregar fogo nos caras, dar porrada, entendeu? É colocar a ordem. Mas aí é a área privada. E vigilante não põe ordem. Porque dentro, por exemplo, para colocar a PM dentro de estação do metrô, da CPTM, teve que assinar um convênio com a PM. Sendo que a gente está falando de estado para estado. Dentro do shopping, por exemplo, você está dentro do shopping, dentro do espaço do condomínio da sua casa. É segurança patrimonial. Tem alguém dando um tiro lá dentro, ou dentro do espaço do condomínio, alguém dando um tiro ou roubando lá dentro. Você chama a polícia. Isso, você chama a polícia quando há uma ocorrência. Mas assim, para fazer a prevenção, a empresa tem que meter a mão no bolso e pagar melhor e colocar mais coisa, mais gente lá. Então, às vezes, o segurança patrimonial não está armado, mas ele tem que estar no lugar onde está mais acontecendo o crime. Só nessa reta aí, que é um pedaço bem grande, do lado da Marginal Pinheiros, dá para colocar um em cada lugar, três pelo menos, um em cada ponta dessa reta e um no meio. Esses bandidos não respeitam vigilantes. Mas inibe. Não vai respeitar. Eles não vão roubar na frente do vigilante, Joel. Só vai resolver se colocar um cara com um canhão na cintura lá. Ah, não sei. Porque aí ele vai saber, se eu entrar lá para roubar o celular, eu posso levar um tiro e nem sair daqui. Aí ele vai passar a respeitar. Não sei. Se na frente do vigilante teria que ter... Você tem que manter a ordem. Ó, encher de câmera. Enche o parque de câmera. Câmera já era também. Não sei. Já era. Eu acho que o parque Vila Lobos está agindo de uma maneira muito... Pode dobrar. Muito pequena, perto da importância do problema que a gente está falando. É aquela coisa, né? É um que era arma falsa, mas até descobrir que, né, focinho de porco não é tomada, você não vai arriscar. Então, teve isso. Aí agora essa menina que levou soco, vão esperar matar alguém. Ou vão esperar alguém tomar um tiro para tomar uma providência mais séria, né? Resumo. Só resolve isso aí com arma. Não tem como pensar em enfrentamento com cacetete, com conversa. Até essas seguranças privadas armadas aí, se você colocar lá dentro, pode melhorar um pouco se o sujeito estiver armado, mas não tem como resolver sem arma. Você combate arma com arma, cara. Esses bandidos estão entrando armados lá dentro. Infelizmente, tem que ser assim. O mal você às vezes combate com o mal. É a arma com a arma. Mete o coitado do vigilante lá com o cacetete, o cara vai para cima do ladrão, vai levar 50 tiros, vai morrer a vítima e o vigilante lá. O que você ia falar, Luiz? Tem um fator nesse crime, a domitila não soube precisar qual era a idade dos criminosos, mas no outro a gente relatou que esse grupo que assaltou as 12 pessoas era de menores de idade. E eles saíram gritando da cena do crime de, ó, a gente é menor, a gente é menor, não vai acontecer nada com a gente. Então, essa sensação de que não vai ser punido também entra nessa equação. Eram dois jovens que assaltaram a domitila, a gente não sabe se menores de idade, mas no outro caso, eles até sabendo que não haveria punição para o crime deles, saíram gritando já, ó, vocês podem fazer boletim de ocorrência, a gente é menor de idade. E os que saíram gritando foram os que roubaram a ciclista? Do crime da outra semana. Mas estavam armados, não estavam? Estavam armados. Então, mas menor de idade, mesmo sendo menor, ladrão com arma, leva tiro também. Leva tiro. Ele sabe que se ele for cometer um crime armado lá, apontar a arma para a vítima ou para a polícia, ele vai levar tiro. E a polícia tem que pregar fogo nesses caras, não tem outro jeito. O cara pega uma arma, vai para dentro de um parque para roubar alguém, se ele está com a arma, é porque ele pretende atirar, se necessário for. Então, ele tem que estar pronto para levar um balaço também. Então, não é porque é menor que está protegido, não. A gente, às vezes, desenvolve determinados discursos que colocam uma imagem que não condiz com a realidade. Esse negócio de ficar toda hora, pô, com menor não acontece nada, menor não é preso, menor não é preso, menor tem imunidade. Não é assim. Sabe quando que eu percebi isso? Aquele caso do GCM lá. O GCM que o filho adotivo matou o pai, matou a mãe e a irmã. Aqui em São Paulo, vocês se lembram? Não estou lembrada, mas fala. Tem uns quatro meses. Ou só se você, talvez você estivesse de férias. Um menor de idade matou o pai, esperou a mãe chegar, matou a mãe e matou a irmã também. Com a arma do próprio pai. Matou os três. Um filho adotivo. Não foi por causa do lance do celular? Foi. Esse aí. Esse aí. Esse caso me fez pensar e me fez... mudar a forma de colocar determinadas coisas. Aí ele foi para a delegacia. Preso. Apreendido. Menor e tal. Foi apreendido. Levado para a delegacia. O delegado interrogou e tal. Então daqui você já sai preso. Porque não é. É apreensão, mas é prisão. Você sai daqui, vai para a fundação casa e tal. Você vai ficar lá tanto tempo detido e tal. Ele se desesperou. Ele não sabia que se ele matasse alguém que ele iria preso. Ele ouve dizer, todo mundo falar aí não acontece nada, não acontece nada, não vai preso. Vai preso sim. E fundação casa é cana. É presídio. É a mesma situação. A discussão é o tempo que eles ficam lá. Mas que vão, vão. Matou, vai preso. Menor de idade delinquente com arma de fogo em parque pode levar tiro e morrer e tombar lá. Então não é porque é menor que nada acontece, não. Bom, e o espaço está aberto aqui para quando a administração do Parque Vila-Lobos tiver a boa vontade de se pronunciar, a gente coloca a resposta aqui no ar. Valeu, Luiz. Valeu. Valeu, gente. Um abraço, meu irmãozinho.